Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelbe e vamo comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estaremos falando um pouquinho mais sobre Libertadores e Pro Evolution Soccer Será que tem alguma chance desse campeonato estar sim retornando à franquia? Então galera, hoje falaremos um pouquinho mais sobre esse assunto E só pra alertar vocês que as chances são altas disso acontecer Então mano, vocês querem entender melhor o assunto? Então fica até o final do vídeo pra não perder nada Também esqueça de deixar o seu like aqui embaixo Porque o seu like tá sempre me mostrando que vocês realmente gostam desses vídeos de informações E vocês sempre estão apoiando, então esse vídeo não será diferente Então já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal Porque é assim que você fica por dentro de tudo que for saindo de pés 2019 Eu sou um dos únicos canais aqui no YouTube a informar vocês de basicamente tudo que for saindo de novo Então caso você queira ficar por dentro das coisas que vocês receberão nas próximas semanas Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Então sem mais enrolação, bora lá começar Bom galera, só quero esclarecer pra vocês que essa informação já era pra ter saído no vídeo de ontem Porque no dia de ontem eu postei um vídeo bem mais completo Onde eu falo diversas informações de que estará sim chegando no pés 2019 E lá a maioria é tudo confirmado, eu falo de novos estádios, novas competições e também sobre o novo patch que saiu Então vou estar deixando no card aqui em cima caso você não tenha visto O vídeo de hoje funciona basicamente como uma continuação daquele de ontem Então vamos prosseguir galera, porque sim mano, temos muitas chances de termos sim a Libertadores retornando à franquia Porque como todos nós já sabemos, esse é um dos sonhos de Ander Bronzoni Que além de licenciar o Brasileirão 100%, é trazer sim de volta a Copa Libertadores, a franquia de Pro Evolution Soccer E parece sim galera, que esse sonho está sim perto de se concretizar Mas antes de tudo, só quero esclarecer uma coisa pra todos vocês As chances da Libertadores chegar ainda nesse pés 2019 são praticamente nulas, são zero galera Então não tem nenhuma chance da Libertadores ainda nesse pés 2019 estar sim chegando ao jogo Bom galera, como alguns de nós já sabemos, a Comebol já está se entregando a parte do licenciamento de seus torneios Nas mãos da empresa japonesa Dentsu Como eu já falei no vídeo de ontem né, começando pela Copa América 2018 Que faz sim por parte dos torneios sul-americanos e faz sim parte da Comebol Dito isso galera, essa semana pessoal, a empresa sim deverá negociar os direitos de torneios da Comebol Dentre elas também, a Libertadores Assim como eu já assisti a Copa América no vídeo de ontem Então é basicamente a mesma coisa A empresa Dentsu, a empresa japonesa, irá sim abrir as licitações para os meios de telecomunicações Estarem sim contatando eles e tentando sim os direitos de transmissão desses campeonatos Não só os meios de comunicação, de TV e de rádio, mas sim também os jogos de futebol Então realmente é uma ótima oportunidade para o André Bronzoni e sua equipe da Konami sim estarem tentando Contratar e incluir não só a Copa América, mas também a Copa Libertadores dentro do jogo Então essa combinação né galera, entre Comebol, Dentsu, Konami e também a Debronzoni Faltamente sim terá como resultado a volta da Liberta para o Pro Evolution Soccer Eles irão sim abrir as licitações para os jogos e tentarem sim incluir a licença desse campeonato na sua liga Só que como vocês sabem, a licença dessa liga, dessa Libertadores não interessa nem um pouco a EA Sports Porque como todos nós já sabemos, um dos maiores países que temos aqui na América do Sul Em questão de futebol é o Brasil E a EA Sports não possui o direito do nosso campeonato Então não seria nem um pouco benéfico para eles incluírem sim a Libertadores agora Sem o Campeonato Brasileiro, muitas poucas pessoas utilizariam desse campeonato, desse torneio né cara Porque sempre os times brasileiros que mais estão sim se destacando nesse tipo de campeonato Então não atraria muitas pessoas sim a jogar e disputar sim esse torneio sul-americano Então não atrai muito a EA Sports incluir a Libertadores nesse exato instante Então é uma ótima chance para a Konami e o André Bronzoni irem atrás da Dentsu E tentar sim incluir a Libertadores dentro do jogo É claro que como vocês sabem eles já tentaram sim fazer isso em anos anteriores Inclusive no ano passado eles tentaram sim já incluir a Libertadores dentro do jogo Só que após abrir as negociações eles não ficaram nem um pouco satisfeitos com o que foi pedido pela Comebol Do valor que a Comebol pediu para incluir a Libertadores dentro do jogo E eles sim disseram que iriam continuar as negociações e tentaram assinar um valor que agrade as duas partes Então agora que a Comebol sim entregou as suas licenças à empresa japonesa Dentsu Eles irão sim abrir as licitações para as negociações com os meios de telecomunicações Assim também como as empresas de games Então tenho certeza que a Konami sim irá sim cada vez mais forte em cima dessa licença para tentar trazer de volta Agora né galera que perdeu a Champions League pelos próximos anos é o caminho mais sábio a se seguir Tentar incluir sim a Copa Libertadores de volta ao jogo Sem falar que atrairia bem mais nós sul-americanos a jogarmos o jogo Eles sempre estão incluindo muitas ligas do nosso continente A começar pelo Campeonato Brasileiro 100% Esse ano também incluindo a Liga Argentina, a Liga Colombiana, tentarão a Liga Uruguaia E muitas outras vezes que temos presente aqui no nosso continente Sem falar também que eles estão fazendo isso visando é claro a inclusão também da Copa Libertadores 100% licenciada Bom galera então só devemos esperar os próximos dias que eles irão sim ir atrás da Libertadores Isso já é claro, eles mesmos já se pronunciaram quanto a isso Que tem interesse sim em trazer esse campeonato sul-americano de volta ao jogo Eu não tenho certeza se eles farão a mesma coisa com a Copa América Bom, isso teremos que aguardar Mas que eles irão sim atrás da Libertadores para tentar trazer no pé 2020 Isso eu sei que eles vão, isso é certo galera Então vamos esperar para ver se eles irão sim conseguir trazer esse campeonato de volta ao jogo Todos nós que somos da comunidade iremos sim torcer para que dê tudo certo nessa negociação E a Libertadores sim esteja retornando ao jogo Quero a opinião de vocês aqui nos comentários Seria bom para a Konami ou não trazer a Libertadores de volta ao jogo Sem falar galera que eles iriam sim gastar muito dinheiro para tentar trazer esse campeonato de volta É claro que nem se compara a uma Champions League A Champions League chegava a gastar 36 milhões anuais para manter a licença desse campeonato Mas sim, é um valor bem alto, querendo ou não Deixa aqui nos comentários a sua opinião Não esquece de deixar o seu like O vídeo de hoje foi bem rapidinho mesmo para falar sobre as remotas chances que temos de trazer a Libertadores de volta ao jogo Ainda no próximo ano As chances são grandes Então vamos esperar, vamos ter esperanças de que isso aconteça Deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder as próximas informações Mas eu vou ficando por aqui galera, até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri